Conquista, manhã de sábado bastante tumultuada aqui na rua Uruguai, mais precisamente no gancho. Por volta de 8 horas da manhã, o vereador Rodrigo Moreira cruzou seu carro na frente das máquinas e também ficou na frente das caçambas. A polícia foi chamada, Dona Eni foi ao Dizep, voltou com a ordem judicial e ficou determinado, viu Gerson, que o terreno dela 15 por 5 aqui do lado não poderá ser mexido por enquanto. A justiça deu a liminar e a liminar tem que ser acatada, os policiais vieram aqui, fizeram a ordem e o que tem de momento é isso, o terreno de Dona Eni, as obras podem continuar, mas o terreno de Dona Eni não poderá ser mexido aqui, um terreno que equivale a 15 por 5 aqui na rua Uruguai, no gancho de vitória da conquista.